Fala galera, hoje eu vou dar pra vocês aqui um Adolz que adicionou um novo aí da ABCPE 0.16.0 oficial Que é o dos palhaços assassinos, cara, sim, Adolz dos palhaços assassinos Eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona, o que é que jogar, aqui, né, editar Eu já vou deixar nesse mundo mesmo, que eu já tô com os itens, tá vendo? Pacote de recursos, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Killer Crow, aqui ó, 0.80 E também ele funciona nos dois, né, no comportamento e no pacote de recursos, que seriam as texturas Tá vendo aqui embaixo? Esse aqui não tem imagem, mas esse aqui tem, ó Quem criou e tudo mais, Ser Zeus ali, CN Games, tá vendo? Vou fechar aqui, vou fechar rápido, rápido, aqui e vou entrar no mundo Vou mostrar pra vocês, ele substitui, ahn, outro monstro E vem também com machadinho sangrento, muito pico das galáxias Que é esse aqui, ó, olha que da hora, tá vendo? Eu vou jogar no criativo, galera, porque eu não quero morrer, tá ligado? E aqui, ó, esqueleto Twitter, olha que top, galera Isso aqui é mais pra você colocar no modpack, ou pra você se divertir, ó Tenta bater nele pra eu fugir, ó, tá vendo? Agora que eu tô no... Eu tô no meu mózinho, ó, vem cá, malerita, vem aqui Tá vendo, ó, o mesmo que vai dropar Eu vou entrar aqui no... Vou clicar aqui em configurações Não sei se tá ativado, mano, isso que é tenso Ah, agora deve tá ativado, vamos ver Game mod 0 Ah, vamos ver Vamos soltar ele aqui Assim, ó, tá vendo? Caraca, já morri Meu Deus, mano, vocês viram isso? Ô palhaço assassino, mano Vou tentar de novo, porque eu achei da hora Eu vou ter dropado todos os meus itens já Eu não sei se eu tava muito longe de onde eu tava Deixa eu ver Cadê isso? Eita Aí, voltou Hum Também se eu chegar perto dele, eu vou morrer, né? Deixa eu ver aqui, que eu matei um E cadê o outro? Cadê o mar de pingo? Será que ele sumiu quando... Não, ele tá por aqui, ó Ali, ó, ali, ali Achei ele Ó meus itens ali Se eu chegar, ele vai me matar Deixa eu tentar dar a volta aqui Aqui, ó Eita Pega aqui Sabia Saia Você viu que o dano dele é muito alto, né? É, palhaço Ai, consegui matar Ufa Cadê o machadinho? Cadê o meu machadinho? Aqui, olha Achei, achei Bom que já vem sangrando Já tá meio negócio Ih, sumiu bem na hora que eu ia pegar Ah, não, tá aqui Ih, os ovos Tá no 3 Aqui Ih Ah, não dá nem tempo, mano Galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Curtiu o joinha em favorito E até o próximo Adels E até o próximo Adels E até o próximo Adels